E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar, estou aqui só com meus cavalos mesmo, como eles desceram aqui para casa, eles estão ficando no meu vizinho lá de cima, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, olha o moreno como é que está, dormindo no caso, né? A Gaia está aqui também, gorda aqui só ela, sete meses de gestação já está desse tamanho, né minha filha? Está nanando também, eu dei umas bananas para eles, e eles ficaram aqui. Minha filha, e ela tem um pouco de ciúme, olha só como é que está a orelha, ela tem ciúme para caramba do moreno, né moreno? Olha gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa engraçada do moreno, né filho? Ele tem esse olho escuro, e esse outro aqui, é claro. Está vendo? Engraçado, né? Bom galera, ele foi castrado, e não tinha muito o que fazer mesmo, era melhor para ele, todo mundo falou que era melhor. Então vou mostrar para vocês, olha como é que está. Isso daí não é luz, não é nada, é pulmada mesmo, que eu estou fazendo curativo todo santo dia nele. E queria agradecer o Thiago Pedro, que foi o veterinário que fez a castração, o Valdomiro Farofa, que é o meu vizinho, que me ajuda a cuidar deles, a Bárbara também, me ajudou, teve um dia que ela veio aqui para mim e fez o curativo, quando eu não estava. Olha gente, que mulher linda. Muito bonita. E aí meu vizinho, só falta engordar, né gente? Porque agora, com a castração, depois que castrou ele deu uma emagrecida, mas não foi tanto também. Mas a hora que engordar vai ficar bonito, né meu filho? Vai lá, eu estou entediado de ficar aqui já, vamos embora? A Gaia está falando, não, vou ficar aqui. E aí Gaia? Fala, vou ficar aqui. E ele está falando, vamos embora. Vamos embora. Oh meu Deus, estão os dois aqui paradinho, esperando eu trazer mais banana, mas não vou dar mais banana, que eles já comeram muito. Agora de manhã, dei banana, dei ação, bolacha, isso daqui foi um corte também, que eu acho que ele fez pulando a cerca, porque ele não estava solto, e hoje ele amanheceu solto junto com a Gaia. Então se for pular, se ficar pulando cerca, eu já vou deixar solto mesmo. A Gaia bateu na anca dele, não queria que tivesse batido, porque quando fazem cirurgia eles falam para não ficar forçando, né? E aí E aí E aí E aí